Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, hoje temos aqui mais um equipamento de terceira geração da Shelly, neste caso o Shelly PM Mini Gen 3, portanto terceira geração, e estamos aqui a falar do Shelly PM Mini, ok? Este Shelly é um Shelly com uma particularidade de apenas medir consumo, ok? Há alguns em cima, há de estar a passar o vídeo que eu fiz com o Shelly Plus PM Mini, ok? Portanto, de segunda geração, onde eu coloquei este Shelly numa tomada e ele vai fazer então a medição do consumo de tudo o que esteja ligado naquela tomada. A particularidade então deste Shelly, como eu referi, é apenas medir consumo. Ele não tem relé, portanto não consegue fazer o on e off daquilo que esteja a ser controlado, ou da corrente que esteja a passar por aqui. Ao contrário, por exemplo, de um Shelly Plus 1 PM, ou da linha Mini, ou da linha terceira geração que eu também já falei no vídeo anterior, esses Shellys têm relé, conseguem fazer o on e off, vocês conseguem ligar, desligar os equipamentos remotamente. Este Shelly só faz mesmo a medição de consumo, ok? Ele suporta até 16 amperes, portanto, multiplicando os 16 amperes por 240 volts, que é a tensão máxima que ele suporta, ele aguenta uma potência máxima de 3840 watts, ok? A nossa tensão em casa é 230 volts, portanto, ele nunca vai chegar sequer a esses valores. E, portanto, podem colocá-lo numa tomada, tal como eu mostrei no vídeo que já lhe passou, podem colocá-lo, por exemplo, a medir a produção dos vossos painéis fotovoltaicos, tendo só em atenção, se a produção fotovoltaica não excede os 3840 watts, naturalmente, ok? E, portanto, pode ser uma solução, embora para painéis fotovoltaicos eu recomendo que usem algo como um Shelly AM, um Shelly AM Pro 50, alguns aí em cima, onde estar a passar vídeos onde eu falo sobre isso, mas, caso queiram medir a vossa produção fotovoltaica, podem sempre usar este Shelly, ao invés de usarem, por exemplo, um Shelly Plus 1PM, ok? Têm duas vantagens, primeiro, este Shelly é ligeiramente mais barato, e depois, como este Shelly não tem botão de ON e OFF, nunca correm o risco de desligar o Shelly, ok? E os vossos painéis estarem a produzir, mas se vocês tiverem o Shelly desligado, a eletricidade não vai estar a ser injetada em vossa casa. E, portanto, com este Shelly nunca há esse problema. Um exemplo básico que eu dei foi colocar este Shelly na tomada onde vocês têm ligado o vosso frigorífico. Dessa forma, conseguem monitorizar o consumo do frigorífico sem nunca correr o risco de o desligarem, ok? E, portanto, dessa forma, este Shelly é um Shelly que vos vai medir o consumo. A solução que eu vos trago aqui hoje, ou a sugestão, ou a ideia, é uma ideia, se calhar, assim, um bocadinho alternativa, mas muitos de vocês aí desse lado falam-me sobre isto. Eu aproveitei, então, que a Shelly, a quem eu desde já agradeço por me terem enviado este equipamento, me enviou, então, um Shelly PM Mini 3ª geração e eu lembrei-me de uma ideia que pode dar jeito, essencialmente, para vocês terem uma medição de consumo um bocadinho mais flexível e portátil, se lhe queiram chamar assim, ok? Que é, então, associar aqui o Shelly PM Mini 3ª geração à medição do consumo de uma extensão tripla, quadrupla, o que quer que seja, ok? Portanto, o que nós vamos fazer é colocar este Shelly, que é algo que... Alguns de vocês me perguntam aí se é possível, se não é possível, não especificamente com este, com qualquer Shelly que seja, ok? Mas é colocar, então, este Shelly aqui a fazer esta medição. Obviamente que eu podia chegar aqui e fazer as ligações assim e ficava aqui com o Shelly exposto, podia arranjar aqui alguma forma de o acomodar. No entanto, a forma mais simples, a meu ver, é usarem, por exemplo, uma caixa impressa em 3D, ok? O design não é meu, obviamente. Eu vou deixar o link na descrição, eu só imprimi. E ela tem, então, assim, esta tampa. Vocês podem até aparafusar a tampa. Podem também fixar esta caixa na parede, ou onde quer que seja, embora a solução de ser portátil não se coadune com isso, mas a caixa está preparada para isso, podem usar, ok? E, portanto, o que vocês podem fazer é simplesmente colocar aqui o Shelly. Ela está desenhada especificamente para os Shelly's mini, ok? E, desta forma, temos, então, aqui o lado da fase a alimentar o Shelly e, depois, a saída para as tomadas. E, desta forma, tudo o que aqui passa vai ser medido pelo Shelly. Mais uma vez, este Shelly não faz o ON e OFF, portanto, vocês não vão conseguir controlar aquilo que está ligado na tomada, mas vão conseguir ter um controle do consumo. Isto pode ser útil, por exemplo, para vocês medirem, sei lá, o consumo de um aquecedor, ok? Que vocês usam em várias divisões. Pode ser útil para vocês medirem o consumo, por exemplo, da vossa televisão, da box da vossa operadora e do router, por exemplo. Algo que vocês não querem colocar a medir diretamente na tomada, porque, se calhar, têm lá outras coisas, mas querem medir especificamente o que está naquela extensão. Mas, como vão lá ligar várias coisas, também não faz sentido vocês estarem a fazer o ON e OFF, porque o Shelly, obviamente, não iria conseguir fazer o ON e OFF individual a cada coisa. Corta a corrente para a tripla toda. E, portanto, vocês podem querer fazer essa medição, tal como vos dei agora aqui este exemplo de televisão, box e router, algo desse género, podem ter uma necessidade específica de medir alguma coisa e esta solução pode ser boa para vocês, porque fica associada apenas a esta extensão e lá está. Não correm o risco de, até acidentalmente, desligarem o Shelly e ele deixar de passar corrente para o que está ligado na extensão, ok? Obviamente que, se vocês quiserem ter esse controlo, eu não recomendo de todo que usem Shelly da linha MINI, ok? Para fazerem o controlo do ON e OFF, usem, por exemplo, um Shelly Plus 1PM. Para isso, também existem modelos, obviamente, de caixas 3D que vocês podem usar, tal como este, ok? Como podem ver, ele tem aqui o encaixe específico para os Shelly Plus 1PM, por exemplo. Tem também aqui a entrada e a saída. E devem usar um desses Shelly para fazer o ON e OFF, ok? Isto porquê? Porque os Shelly da linha MINI, quer sejam os Plus de 2ª geração, quer sejam os 3ª geração, são indicados apenas para iluminação, ok? Porque suportam apenas uma amparagem de 8A, ok? Portanto, para fazerem uma situação idêntica a esta, mas com o controlo de ON e OFF, não devem recorrer à linha MINI, devem usar sim um Shelly Plus 1PM, que faz a medição de consumo também, ou então um Shelly Plus 1, que vai conseguir fazer o ON e o OFF, mas não mede o consumo, ok? A exceção na linha MINI, é mesmo o PM MINI, ok? Este Shelly, sim, suporta até 16A, portanto, este consegue fazer a medição de consumo até 3840W, portanto, aqui com este não tem qualquer tipo de problema. E, portanto, podem usar este Shelly para os exemplos que eu referi, para outros exemplos, eu referi o aquecedor, referi a questão da televisão, pode ser, por exemplo, o controle de um desumidificador, que vocês usam em várias divisões, etc. Portanto, é algo que vocês podem usar de forma mais versátil, ok? Existem, obviamente, caixas 3D um bocadinho mais pequenas, que se calhar vocês podem usar de forma mais discreta com a extensão, eu optei por trazer aqui este exemplo, porque tem bastante espaço para fazer as ligações, ok? Esta, inclusive, até tem aqui encaixe para os ligadores, portanto, vocês podem fazer as ligações aqui à vontade, e, obviamente, a maior circulação de ar, há menos risco de sobreaquecimento, ok? Porque o nível de ligações é muito simples, no fio, vocês vão controlar, vão ter pelo menos 2 fios, a fase e o neutro, ok? Há extensões que não têm fio terra, se tiverem fio terra, é muito simples, o fio terra fica ligado diretamente, ok? Não têm que ligar o fio terra ao Shelly. Depois, em relação ao neutro, o neutro de entrada, vocês têm que ligar num ligador, que depois faça passagem para a saída e que alimente aqui o Shelly também no N, ok? Depois, na fase, no L, vão ligar a fase de entrada, diretamente, ok? E para a saída ligam aqui num dos dois polos de O, ok? Portanto, não interessa em qual é que ligam, eles estão ligados internamente, e dessa forma, ficam então com a vossa extensão a ser medida por este Shelly PM Mini de terceira geração. Vou fazer as ligações e já vos mostro aqui tudo ligado na caixa e dou-vos aqui um exemplo ligando a extensão no nosso quadro de testes para vocês verem que isto está, então, tudo a funcionar. Queria já apenas aqui duas notas que não referi. Primeiro é, vocês podem estar a pensar, ok, o Gabriel, também não era mais fácil nós comprarmos, por exemplo, um Shelly Plus Plug S e ligar diretamente na ficha e tudo o que esteja a sair da ficha é medido com a vantagem que o plug, obviamente, também pode ser ligado em qualquer sitio. Verdade! Aqui a vantagem de vocês usarem esta solução é, em primeiro lugar, o valor, ok? Este Shelly é bastante mais barato que o Shelly Plus Plug S. Depois é a questão de, pode nem sempre ser prático ligarem um plug na tomada, ok? Podem não ter espaço, pode ser uma tomada que esteja atrás de um móvel ou algo deste género, ao passo que com uma extensão vocês conseguem mais facilmente ligar e, obviamente, depois têm a medição, ok? Além disso, esta solução não serve, obviamente, só para estes casos de extensões, o que quer que seja. Vocês podem aplicar esta solução diretamente a um equipamento, a um eletrodoméstico, ok? Vamos supor que vocês têm a necessidade de medir o consumo de algo, mas vocês não conseguem chegar a nenhum sítio para fazer a instalação do Shelly para fazer a medição, nem na alimentação, nem junto do equipamento. A única coisa que vocês têm acesso é ao fio. Ok? Podem interceptar esse fio, usar, por exemplo, uma caixa destas. Esta caixa até tem os buracos para vocês, se quiserem marcar e aplicarem na parede, ou fita dupla face, o que quer que seja. Portanto, se só tiverem a possibilidade de fazer a medição do consumo de algo interceptando o fio que alimenta esse algo, então podem usar esta solução. Interceptam o fio, colocam o Shelly a medir, está feito. Ok? Portanto, basicamente, eram apenas estas duas notas. Isto, obviamente, não é aplicável apenas às extensões. Depois, em relação ao Shelly PM Mini de terceira geração. Eu já falei sobre os Shelly's Mini 1 e 1PM terceira geração anteriormente. Anteriormente, alguns já estão aí a passar o vídeo. E, essencialmente, a diferença entre o PM Mini de terceira geração para o Plus tem a ver com performance. Ok? Tal como eu referi em relação aos outros Shelly's de terceira geração, estes equipamentos já têm uma performance melhorada no geral. Ok? A nível de processamento, a nível de memória. E são os Shelly's que a própria Shelly, segundo as informações até que já estão nas páginas destes Shelly's, garantem a compatibilidade com o protocolo Matter. Ok? Ainda não está implementado. Ok? Mas, quando eventualmente a Shelly der o passo para disponibilizar a exposição dos Shelly's através de Matter a outras plataformas, estes Shelly's terceira geração, pelo menos segundo a informação que a Shelly avançou, já serão Shelly's que, a nível de hardware, irão suportar o Matter sem qualquer problema. Ok? Portanto, basicamente, a terceira geração tem essa diferença e depois tem também a diferença nos terminais. Ok? Os terminais onde vocês ligam os fios são revistos e reforçados nesta terceira geração de Shelly's, o que também é um bom ponto para melhorar aqui a robustez e a segurança nas ligações dos Shelly's. Ok? Portanto, e para responder à vossa questão, então, já vale a pena comprar o PM Mini terceira geração? Eu respondo que sim, até porque o preço é o mesmo do Shelly de segunda geração. Portanto, não há qualquer problema. Também vos digo que, se eventualmente compraram um Shelly PM Mini Plus, portanto, segunda geração, há pouco tempo, não têm que ficar preocupados. Ok? A nível de funcionalidades, não perderam nada. Ok? A funcionalidade dos Shelly's Plus para os Shelly's terceira geração, neste momento, são exatamente as mesmas. Passando aqui às ligações. Não quero dizer que façam exatamente como eu fiz. Não precisam de usar especificamente dois ligadores e este esquema. Ok? Tal como eu referi, esta caixa tem aqui algum espaço, portanto, até poderiam ter usado apenas um único ligador. Ok? Eu decidi fazer assim porque, por um lado, a caixa está preparada para levar aqui, então, dois ligadores. Facilita as ligações. E, por outro lado, para vocês terem uma percepção melhor das ligações que são feitas, então, aqui ao Shelly. Portanto, temos aqui o lado que vai receber, então, a corrente. Portanto, o lado que vai receber aqui o fio que liga à tomada. E, obviamente, temos, então, aqui o neutro no último ligador, a fase no meio e o terra. Como estão aí a reparar, o terra liga direto. Depois, em relação ao neutro. Se repararem aqui neste ligador, eu tenho aqui dois fios. Portanto, este ligador vai receber o neutro que vem da tomada, ok? E liga logo no Shelly e depois segue um fio neutro aqui para este lado. Para que, obviamente, o neutro passe também para a tomada, ok? Depois, em relação à fase. Muito simples. A fase que entra vai ligar no L. Portanto, o Shelly recebe a fase, recebe a corrente e depois deixa passar através do O para o outro lado. E é esta passagem de corrente pelo Shelly que vai fazer com que ele faça a medição Daquilo que estiver ligado na tomada. Portanto, agora o que me resta fazer é ligar aqui este lado da tomada aqui. Portanto, tenho aqui o terra, fase e neutro. Só tenho que fazer corresponder aqui no ligador. E, do outro lado, fazer o mesmo para a saída. Portanto, para esta ficha tripla fazer corresponder aqui os fios. E está feito. Mais uma vez, não precisam especificamente de usar esta configuração de ligadores. Eventualmente, um único ligador seria suficiente, ok? Para ligarem o fio de um lado, o terra, direto, ok? A fase tinham sempre que ligar através do Shelly. E o neutro podiam também ligar de um lado ao outro e puxar apenas um fio para alimentar o Shelly. Claro que, obviamente, também podem usar estes ligadores do tipo Wago, ok? Portanto, estes ligadores que é só abrir, encaixar o fio, fechar. Ou até há deles mesmo que é só encaixar e o fio fica preso. Portanto, este é de duas entradas. Temos de quatro, três. É só adaptarem ao que for preciso. Inclusive, há modelos de caixas 3D que já estão preparadas não para este tipo de ligadores como esta, mas para estes ligadores, ok? E, basicamente, eles encaixam lá e ficam sempre com as ligações disponíveis. É só encaixar os fios, fechar e está feito. Portanto, eu vou agora fazer as ligações que faltam e já vos mostro o Shelly a medir o consumo. Portanto, eu agora vou ligar aqui a tomada no quadro de testes. Vamos alimentar este Shelly. Eu vou fazer a adição do Shelly, ok? É algo que alguns de vocês me pedem para eu mostrar. Eu, tipicamente, não mostro o processo de adição do Shelly. Porque, por um lado, muitas vezes eu já tenho o Shelly adicionado no meu telefone. Porque, obviamente, faço alguns testes antes de fazer o vídeo, antes de estar a gravar o vídeo. E, também, porque é um processo cada vez mais simples e eu mostro pontualmente em alguns vídeos. E, portanto, estar a mostrar em todos os vídeos pode tornar-se repetitivo. Eu percebo que, se calhar, para quem veja apenas aquele vídeo e estava à procura dessa resposta, possa não ser o ideal. Mas, é só fazer uma pesquisa no canal. Eu tenho vídeos onde mostro a adição do Shelly e os Shelly seguem a mesma linha de adição, atualmente. Eles têm Bluetooth, portanto, os Shellys de segunda geração e os de terceira geração têm Bluetooth. Basta vocês ligarem o Bluetooth no vosso telefone. Fazerem a adição por Bluetooth. Eles vão-se ligar diretamente ao vosso telefone. Vão-lhes ser passados os parâmetros da vossa rede Wi-Fi e está feito. Por entanto, neste vídeo eu optei por não adicionar ainda o Shelly na aplicação. Vou fazer aqui este processo agora. Vocês vão ver. E, depois, tenho aqui uma pistola de cola quente. Que, obviamente, vai produzir logo algum consumo e vocês vão conseguir ver que o Shelly está a registrar esse mesmo consumo. Ora bem, já estão então a ver o ecrã do meu telefone. Vamos aqui em baixo adicionar um novo dispositivo. Adicionamos via Bluetooth. Fazemos próximo. E, como podem ver, já aqui está o Shelly PM Mini. Ok? Ele está aqui ligado nesta ficha. Fazemos, então, a seleção do Shelly. Adicionamos. Aqui a aplicação pergunta-nos se nós queremos desativar o Bluetooth e desativar o ponto de acesso. Tipicamente, eu só desativo o ponto de acesso, não desativo o Bluetooth. Porque, assim, é mais um Shelly que eu tenho a contribuir para a rede Bluetooth dos Shelly Blue que eu tenho em minha casa. Os sensores de porta, janela e os sensores de movimento, assim como os botões. E, desta forma, fazemos, então, a adição do dispositivo. Portanto, ele está a ligar-se ao telefone. A aplicação, o telefone estão-lhe a passar os meus dados da rede. Está agora a ser adicionado à minha rede Wi-Fi. E, portanto, o processo é bastante simples. Este bocado do vídeo não está a ser editado. Portanto, estou aqui a fazer em tempo real. E, portanto, agora é só darmos aqui, então, um nome. Eu vou-lhe chamar PM Mini de 3ª geração. Ok? Fazemos próximo. Escolhemos a divisão. Vamos colocar aqui no escritório, como sempre. E ele está agora a associar o dispositivo à minha conta Shelly. E, assim que for adicionado, nós vamos ver que ele vai surgir aqui nos nossos dispositivos. Aí está. Se aparecer o erro de conexão pendente, basta apenas entrarem no Shelly. Tornam a sair que o erro já desapareceu. Ok? Agora aqui, obviamente, não temos o típico botão de ON e OFF, tal como eu expliquei. Temos apenas, então, o registro do consumo. Algo que eu vos recomendo que façam é que venham às definições e verifiquem se há updates de firmware. Neste caso, há uma atualização disponível. Ok? Eu vou agora fazer e o vídeo vai saltar para quando eu terminar a atualização. Ok? A atualização está concluída. Portanto, este é o aspecto, obviamente, do Shelly PM Mini. Temos apenas, então, aqui a questão do registro do consumo. Ele permite, na mesma forma, criar cenários. Vocês podem, por exemplo, criar um cenário para quando o Shelly PM Mini registra um determinado consumo, pode efetuar uma ação num outro Shelly. Ok? Portanto, podem também usar a informação deste Shelly para criar cenários, criar ações em conjunto com outros Shelly's que possam ter em vossa casa. De resto, as opções são, basicamente, as mesmas que encontramos no outro Shelly's. Simplesmente, sem a questão de, obviamente, termos o ON e o OFF e todas as opções que estão associadas a isso. Ok? Portanto, agora, ele está ligado, está em funcionamento. Eu vou pousar aqui o meu telefone e vou ligar aqui, então, a minha pistola de cola quente para vocês verem que, quando eu fizer a ligação, ele vai começar a registrar o consumo. Claro que eu não referi, mas é lógico, ele vai registrar o consumo acumulado de tudo o que tenham ligado. Obviamente, não conseguimos ter o consumo individual do que é que está ligado em cada uma das tomadas. Mesmo naquele exemplo que eu referi, que vocês podem ligar, por exemplo, televisão, router e box, obviamente que o Shelly vos vai dar o consumo total daquilo que esteja cá ligado e não o consumo individual. Já estão a ver de novo o ecrã do meu telefone. Eu vou ligar aqui a pistola e, de imediato, podem ver que o Shelly PM Mini está a registrar o consumo desta pistola. Ok? Portanto, como podem ver, registrou ali um pico. Agora está a estabilizar nos 130, 140 watts. É o que esta pistola está, neste momento, a consumir. Ok? Se eu desligar a pistola, como podem ver, o consumo baixa e vai até zero. Ok? Uma coisa que eu quero realçar e que muitos de vocês podem estar a perguntar. Então, mas nós vamos ligar aqui isto na tomada. E ligaste a fase no L e o neutro no N. Mas tu não sabes aqui na tomada qual é que é a ordem, qual é que é o neutro e a fase atrás da tomada. Não há problema. Ok? Em corrente alterna isso não interessa. Se eu desligar a tomada e virar ao contrário, os polos estão invertidos. Mas vocês podem ver que o Shelly vai permanecer a funcionar. Ele agora é possível que fique offline, porque eu desliguei, obviamente, esta tomada da alimentação. Mas, se calhar, até foi tão rápido que nem deu para se notar. Ok? Acho que ele agora está online na mesma. E eu vou novamente ligar a minha pistola. Ok? E como estão aí a ver, ele está a fazer a medição do consumo exatamente da mesma maneira. Portanto, não há problema se vocês ligarem a ficha, seja de que forma for. Portanto, ele está a devolver o consumo da pistola sem qualquer problema. Vou desligar e, como podem ver, o consumo está a diminuir. Portanto, fica aqui apresentada esta solução, esta ideia, o que quer que lhe queiram chamar. Ok? Eu relembro que, se querem usar o Shelly para fazer o controle de ON e OFF, não devem usar Shelly da linha MINI. Devem usar o Shelly Plus 1 ou o Shelly Plus 1 PM. Este último irá fazer também a medição de consumo. Ok? Se quiserem fazer o controle de iluminação, se por acaso quiserem usar esta solução associada a um candeeiro de pé, um candeeiro de mesa ou o que quer que seja e, obviamente, queiram o ON e o OFF da lâmpada, então aí sim podem usar qualquer Shelly da linha MINI porque eles irão suportar, então, a amparagem da lâmpada. Obviamente que este MINI em específico que eu mostrei, não faz ON e OFF, faz apenas a medição de consumo. E fica assim que concluí mais um vídeo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Foi aqui uma ideia diferente, mas espero que vos seja útil para tornarem as vossas Smart Home sempre mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.